Muito bem internautas do site Lapara e também do site Mita Notícia, hoje sexta-feira, sextou hein? A galera vai hoje tomar uma cervejinha geladinha e nós estamos aqui trabalhando aqui para mostrar aqui uma novidade bem bacana que chegou para a população de Várzea Grande, é novos ônibus aí da empresa União Transportes e nós aqui com exclusividade aqui vamos mostrar para vocês os novos ônibus aqui da empresa que vão ser entregues na segunda-feira Melhorias para a população, tamo junto, vamos aqui acompanhar pessoal Eu vou dar uma panorâmica aqui nesses ônibus, já estão adesivando também, segunda-feira vai ser emplacado e já vão entrar para a rota aí, olha só que bacana, eu vou virar a câmera para vocês aqui, acompanhar a gente, tá? Internautas do site Lapara, também compartilha a nossa live aí que vocês vão conhecer a partir de agora os novos ônibus que vão estar aí rodando a partir de segunda-feira aqui em Várzea Grande, tá pessoal? Olha só que bacana, olha aqui, tá? Esse aqui é o primeiro aqui, com ar-condicionado, tá? Todos aí com elevadores, tá? Olha só que bacana, ó Acessibilidade, olha só Zero quilômetro com ar-condicionado, porque tá caralho Eu vou aqui acompanhar, pessoal, para vocês verem aqui, ó Deixei até o ônibus ali ligado com ar-condicionado, porque o gordinho sofre, né? Então eu vou deixar aqui, eu estou com um rapaz aqui da empresa Que vai aí dar detalhes sobre os ônibus, ó, bacaninha Zero km, tá? Estamos aqui com exclusividade para o site Lapara, para mostrar para vocês tudo que é melhoria Tamo junto, tá? Segunda-feira vamos usar esse Wi-Fi aí, mas esse é bom mesmo, hein? Vamos dar uma volta com o ônibus aí, toda a cidade, para testar esse Wi-Fi, ó Olha aqui, gente, ó Porque hoje as pessoas estão muito ocupadas Então, quando ele vai pegar o ônibus e faz uma viagem demorada Ele tá aí, pode se conectar aí, ó Via Wi-Fi, tá aqui os ônibus A modernidade chegando aqui em Varja Grande Olha, que bonito, que bacana Eu vou entrar aqui dentro, tá? Todos os carros monitorados via GPS Bacaninha Olha só Ó, vou dar mais uma distância aqui Esse ônibus aqui, qual que é a capacidade dele? 42 centavos e 30 centavos 42 centavos É... Multiplicando aí por 10, mais ou menos vai ser mais de 800 pessoas sentadas, né? Olha só, gente, ó Olha aqui os novos ônibus aqui, tá? E nós vamos entrar dentro dele aqui, ó Para mostrar para vocês Ó, a escada aqui E um detalhe importante, pessoal Muita gente reclamava aí Da acessibilidade Olha um detalhe bem importante aqui, ó Hã? Aham? Ó, o rapaz da empresa vai aqui Mostrar para vocês Ó, é importante, hein? População de Varja Grande Muitas pessoas aí que tem A dificuldade, ó Em andar de ônibus Olha só que bacana aqui Tá? É mobilidade total Para as pessoas que dependem Da cadeira de roda Tá, pessoal? Olha só que bacana Eu vou entrar por frente aqui Para vocês verem Para mostrar os detalhes Ó, o local também aqui, ó O elevador aqui Tá? E aqui já o local Para a pessoa que vai sentar com a cadeira de roda E também o acompanhante, né? Olha só Lugar para o acompanhante E vocês podem ver aqui o ar condicionado, ó Muito bom Ó, tá geladinho aqui dentro, hein? Olha os lugares aqui As poltronas São poltronas aqui confortáveis Por que que nós estamos aqui filmando Os ônibus aqui que chegaram em Varja Grande Porque a gente faz essa cobrança também Nosso site Os internautas fazem Esta cobrança E nós estamos agora aqui Trazendo para vocês Com exclusividade A chegada dos novos ônibus aqui Em Varja Grande Compartilha essa live Olha só Detalhes bem bacanas, ó Que vai auxiliar A população de Varja Grande Mais 20 novos ônibus Olha aqui, ó As cadeiras, ó Os assentos Os assentos aqui, tá? E, ó Uma tecnologia já usada Em São Paulo, Rio de Janeiro também Reconhecimento facial Por que, gente? Por incrível que pareça Muitas pessoas utilizam indevidamente O cartão do idoso O cartão das pessoas que são deficientes Para usar o transporte público E isso É... Inaceitável, né, gente? Não pode dar uma despertinho E querer, né? E olha Eu vou mostrar para vocês aqui também A câmera A câmera, ó Toda a viagem monitorada Tá? Para trazer melhor segurança Os passageiros que utilizam O transporte público de Varja Grande Olha ali O ônibus todo monitorado, tá? E eu vou descer aqui, ó As janelas com trava de segurança Para vocês aqui Eu vou descer aqui Eu vou entrar pela frente Tá? E geladinho, hein? Bacana mesmo Eu vou entrar pela frente aqui É um ônibus bem grande mesmo Olha só aqui, ó É um tipo de retrovisor também Que ele auxilia muito É uma tecnologia nova aí Que auxilia muito também o motorista Para não perder a visão Toda Né? O retrovisor de aumento Para não perder toda aí A visão Eu vou subir aqui para vocês verem aqui A tecnologia do painel aqui, ó Também Todo digital Olha só que bacana aqui Todo digital Nós estamos com exclusividade Pelo site Lapada Mostrando para nossos internautas Olha só que bacana O assento do motorista Cinto de segurança Né? Olha, é um veículo confortável Para você fazer a sua viagem Tá? Olha só 45 passageiros sentados Tá? 31 passageiros em pé Tá? E Que bacana Gostei aqui de ver aqui Porque nós estamos mostrando isso Para a população de Varza Grande É porque a gente também Cobra das empresas Que melhorem nosso transporte público E é Também É Um acordo com a prefeitura Municipal de Varza Grande Para que Essas melhorias Sejam feitas, né? Quero inclusive mandar um abraço Para o secretário Breno Gomes Que é o amigo Breno Gomes Que é o secretário de serviços públicos Que faz a fiscalização do transporte público Em Varza Grande Né? Também segunda-feira Toda a população está convidada Porque a prefeita Lucimar Campos Vai entregar esse transporte Para a população Passar aqui na frente dele aqui E eu quero fazer uma viagem Segunda-feira Utilizando o Wi-Fi Do ônibus Para vocês verem Tá, pessoal? Olha só que bacana, ó Olha só que bonito Ó Estamos aí acompanhando aí ao vivo Pela nossa live Pelo site Lapada Tá, pessoal? Segunda-feira Vocês são os nossos convidados Especiais Todos Lembrando que Todos os 20 ônibus Tem aqui, ó Para você, meu amigo Cadeirante Utilizar o transporte público Com comodidade Com tranquilidade Olha só a frota renovada Aqui em Varza Grande É isso que a gente busca É isso que a gente quer É isso que todos os dias A população crama Para a prefeitura E tá aí Já Chegando o resultado aí Para a população de Varza Grande Não se esqueça Que segunda-feira Essa era a entrega E você e meu amigo Minha amiga São os nossos convidados especiais Eu quero Com esse rapazinho Que tá do meu lado aqui Não vou nem mostrar ele não Que ele Né? Não vou mostrar esse rapaz Pra vocês aqui não Ele trabalha aqui na empresa Ele cuida aí Todo o sistema aí De tecnologia Dos ônibus Segunda-feira Vamos dar uma volta Com o wi-fi ligado Nessa Varza Grande Eu quero pelo menos Dois lá do São Matheus Tô brincando pessoal Olha só que bacana aqui Tá com exclusividade Daqui a pouquinho A matéria completa No nosso site Tá Forte abraço Porque hoje Hoje é sexta-feira Hoje é dia de festa Hoje é dia de alegria Continue acessando Estamos chegando A um milhão e trezentos mil Acessos mensais No site Lapada A nossa página O maior sucesso E é claro Devemos agradecer a vocês Tá aí o resultado De um trabalho Da população O resultado De trabalho Da prefeitura municipal De Varza Grande E também Do secretário Breno Gomes Meu amigo Segunda-feira Eu vou estar lá Filmando pra vocês Fazendo imagem aérea Com o drone Porque isso É melhoria Para a nossa população E quando tem melhoria Tamo junto pessoal Tchau tchau pessoal Um abraço gente Tchau Acesse www.lapadalapada.com.br A notícia Na hora que ela acontece Tchau tchau pessoal Boa sexta-feira Bom final de semana Tchau 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 Obrigado.